A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um milhetinho, dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou em recrito, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, perdeu e exigiu milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pernas em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lante, não carece de provas. Minhas obras falam por mim. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Ver que eu vos avisei, vos adverti, que muitos virão o meu nome, farão prodígios e enganaram muitos. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com o meu sangue da cruz, I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos, meu coração bateu forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou, benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo o que escuto do meu Pai, que em mim, que a paz seja com todos. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é da Linda, de Brasília. Inri, qual a sua opinião sobre a derrota do Brasil na Copa do Mundo? Eu falei nas diversas entrevistas que concedi aqui sobre a Copa do Mundo, sobre futebol, eu sempre disse, adverti, que o vitorioso seria que ele pedisse, que pedisse diretamente ao Pai, sem intermediário, a proteção. Então, insistiam em dizer, olha, nem todos, nem sempre o vitorioso é o campeão, nem sempre o campeão é o vitorioso. Mas eu insisti em dizer de novo, que só aquele que invocar, primeiro de tudo, o Pai, e unicamente o Pai, é que pode, aqueles que se juntarem, invocando o Pai, serão vitoriosos. E acontece que não vai dar para agora eu falar tudo o que venho a falar, então no final do programa, minhas discípulos vão colocar aí para a disposição, para que todos possam ver a explicação detalhada que eu já dei a todos sobre o motivo pelo qual o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Mas, para não dizer que estou fugindo da pergunta, ainda vou dar mais algum detalhe. Eu dei nas entrevistas, eu dizia que o Júlio César era o imperador da trave. E, efetivamente, eu dizia também que isso era uma metáfora, uma charada, quando eu falava sobre esse assunto. E, efetivamente, ele era o imperador da trave. E depois os detalhes vão vir conforme está lhe escrito, mas quero só explicar que daí o problema todo é que o Júlio César, de outra hora, aquele de Roma, aquele que foi assassinado do Senado, ele também era o imperador do Senado. Então, lá, na hora, os pares dele, aqueles que eram para ser a defesa dele, invadiram a trave dele, ou seja, o Senado, e o esfaquearam, o assassinaram, em pleno Senado. E ele disse, por último, para o Filho de Criação, até tu, Brutus, que foi quem deu a última espetada nele. No caso do nosso Júlio César, atuado, ele não pôde dizer até tu, Filipão, porque ele não compareceu ali naquela hora. Senão, também teria dito, porque quem é que deixou de invocar o pai? Quem foi? Quem foi que induziu outros, inclusive, a invocar estátuas? No final, quando quiserem ver, se desse outro, está no intervalo, eu colocaria. Dá? Então, coloca já no intervalo, para eles verem o que eu quis dizer. Porque, afinal de contas, eu, esses dias todos que eu estive aqui, eu dizia também assim, ó, vamos decifrar as metáforas. Eu dizia assim, ah, se eu pudesse, eu compraria 22 bolas, para não ver meus filhinhos correndo atrás de uma só. E eu disse também, que eu detesto, quem quiser conferir minhas entrevistas, estão todos expostos a minhas entrevistas. Inclusive, meu jogo. Eu disse assim, que não gostava de ver meus filhos saindo de maca, de dentro do campo. Não gostava de ver eles saindo machucados. Tudo isso eu disse. Como eu disse, eu reitero uma vez mais, quando criança, eu fui, por força de circunstâncias sociais, ser goleiro, porque não podia excluir-me. Mas eu não gostei nunca de ver meus filhos correndo atrás de uma bola. Agora, o esporte é salutar, se não tem violência, se não tem trapaça, se não tem sacanagem nenhuma. Muito bom esporte. Salutar, em que pese, eu não termino o mundo para correr atrás de uma bola. Mas os meus filhos correndo sem chantagem, sem maldade, sem sacanagem, vamos usar o termo bem carioca, sem sacanagem. Então, eu acho bom esporte, saudável. Bom, eu espero que segunda-feira, se Deus quiser, o Brasil vai ter uma fórmula. Acabou, terminou, cada um vai para a sua casa. E vamos começar a botar os pés no chão e voltar à batalha. A batalha, a luta pela sobrevivência dos meus filhos, a luta pela manutenção de suas casas, seus lares, seus trabalhos. E também a luta pela dignidade, que todo cidadão brasileiro deve se esforçar para manter a dignidade, independente de esporte, opção política, opção religiosa, tudo. A dignidade que só Deus poderá, sempre conectado com Ele, invocando Ele diretamente com os olhos abertos, unicamente Ele sem intermediário, sem estátua, sem coisa de gesto. Ele é o único ser vivo que pode vos abençoar e Ele é o único presente. Tenho dito, tenho toda a minha paz. Me chamo Breno, agora tenho 18 anos, sou de Barbacena, Minas Gerais. Eu e minha família cremos em você e na sua doutrina. Gostaria de saber o que a Vossa Santidade tem a dizer sobre a legalização da maconha no Brasil. Bem, esse é um assunto que eu não posso responder evasivamente. A legalização da maconha, de qualquer droga, se fosse levar muito a sério, se os legisladores fossem muito sérios, muito sérios, pensassem no bem-estar do povo brasileiro, pensassem no bem-estar das famílias, das crianças que ainda não aderiram ao vício, que ainda não desceram essa ladeira horrorosa do vício. Se eles pensassem bem, eles criaram leis rigorosas, severas, com impostos bem elevados, porque daí eliminaria definitivamente a figura do traficante. Porque se o indivíduo pode comprar a maconha legalizada, pagando um tributo bem alto, daí o traficante não tem por que dar de graça, porque ele dá a primeira dose de graça para fabricar o escravo. E se ele sabe que depois o escravo vai comprar na esquina, então ele não dá a primeira dose de graça. Então, pelo menos os jovens que ainda não entraram nessa loucura, se escapariam. E que o governo, as autoridades constituídas, criassem além de tributos elevados para isto, usassem esse tributo, metade do dinheiro dos proventos, para criar clínicas de recuperação dos escravos, dos que já são escravos, e outra parte, para fazer uma ampla campanha, uma campanha rigorosa, de constatação dos malefícios que a droga faz para o organismo. Da viagem sem volta, que está empreendendo aquele que adere, não só a maconha, todas as outras porcarias, que hoje em dia botam até cocô de animais, de cachorro, misturaram, e as pessoas têm que ficar misturando. Então, vamos devagar com a dor, que o santo é eterno, está vivo, é meu pai. Então, vamos a ver, meus filhos, pensem bem, legisladores, pensem bem, autoridades, em vez de ficar produzindo a corrupção no meio policial, se tribute e use bem o tributo, não para degustar lá no estrangeiro o dinheiro, e sim para aplicar aqui, em clínicas de escola, etc., e pronto. Bom, esse assunto, aliás, agora me lembrei, que me olvidei de falar que em 1900, lá nos anos 20, em Chicago, os governantes da época proibiram o uísque, e daí, da proibição, gerou o Al Capone, os traficantes de uísque, porque daí, se era proibido, então, o povo que queria beber, comprava na clandestinidade. Isso sirve de exemplo, pesquisem, estudem a história, e vejam que o que estou falando é verdade. O Al Capone, que depois morreu, ele matou muita gente, depois morreu na prisão, porque ele foi apenas apanhado por Sonegar em Porto. Vamos ver a história, e ver o Al Capone, o Al Alfonso Capone, tenho toda a minha paz. Claudiana da Rocinha, do Rio de Janeiro. Ingrid, eu, Francisca Claudiana Chimenez, já senti que o Senhor é Jesus reencarnado, porque todas as vezes que eu faço o que você ensina, eu me dou o bem e fico feliz o tempo todo. Eu só sei o que o meu coração fala. Eu sou uma pessoa que acredita na reencarnação. Tenho uma dúvida, pra onde o seu corpo foi há dois mil anos após o sepultamento? Muitos beijos de sua filha que te ama, e acredita muito em você, porque quando eu escuto a sua voz, eu sinto muita paz. Te amo. Pronto, filhinha. Que continue me amando, né? E o Senhor sempre continuar te protegendo, e participa da minha bênção, da bênção que eu peço a Ele todo sábado aqui. Mas, meu corpo, para aqueles que não sabem, a pergunta, depois de toda essa lita ali, a pergunta é que importa, né? O meu corpo foi devolvido, como estava previsto pela lei divina, a mãe terra. Eu que vos falo, sou espírito. Eu fui pro pai, mas meu corpo foi pra mãe terra. E por que existe essa controvérsia até hoje quanto ao meu corpo? Porque os meus filhos, aqueles que tinham inspiração divina, aproveitaram enquanto que os soldados cochilaram para recolher o meu corpo, e me concederam a sepultura anônima, para que cessasse a sessão de escárnio, de deboche, mesmo depois da crucificação, que diziam, também não salvou todo mundo, não se salvou, porque não saiu da cruz, etc. Então, meu pai inspirou os filhos dele, que me levaram para uma sepultura anônima. Pronto, eu não podia mais cuspir, debochar, nada. Aí, é claro, que depois inventou-se essa lenda, que eu fui pro céu de carníose, etc. Mas, na verdade, o meu corpo foi devolvido para a minha mãe terra. Meu pai me mostrou quando jejuava, depois disso, agora, em 79, ele me mostrou como, depois do jejum, como é que fizeram para enterrar o meu corpo em uma sepultura anônima. Foi uma visão muito forte, muito bela, muito sublime e inesquecível. A visão que ele me deu, as pessoas levando o meu corpo, enterrando para uma sepultura anônima. Agora, na visão que ele me deu, ele não disse que tem uma placa em cima da sepultura, porque é anônima, né, meus filhos? Eu não posso dizer onde foi. Nem os arqueólogos, assim como não vão encontrar nem o corpo do primogênito de outra hora, nem agora vão encontrar o meu corpo, porque a minha mãe terra cumpriu o saco, o dever dela, de me assimilar. E não se equivoquem, não. A bondosa mãe terra pacientemente espera por todos vós. Pacientemente ela espera os filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Lembrai-vos sempre disso. O meu foi para a mãe terra e devolveu-me. A mãe terra me devolveu. Ah, mas como é isso? Como é que pode a mãe terra? Sim, uma mulher ficou grávida e quando ela estava grávida, ela se alimentava dos ingredientes que vêm da mãe terra. E daí ela foi mantendo no ventre dela, alimentado pelo fruto que vinha da mãe terra. Isso é que é o argila, o barro, Adão foi feito de barro. Pois é, o barro, a argila, aí alguém pensa, ah, então quer dizer que Deus pegou um cunhado de barro, fez um bonequinho, soprou e feita. Não, vamos raciocinar racionalmente. Eu fui feito de barro assim desde o primeiro tempo, barro, argila, terra, porque alguém se nutriu dos frutos emanados da mãe terra, raiz, e até leite. Ah, é claro que existem algumas cabeças limitadas que dizem, não, eu tomei leite quando era criança, não comi terra. Só que a pessoa não entende que o leite que ela tomou, seja da vaca que a mamãe comeu, queijo, que seja, ou até quando ela mamou na teta da mamãe, ela pensa que tomou leite e ela comeu terra, porque o leite que a mamãe ou a vaca oferece, ela precisa obter na mãe terra. Quando ela come o milho, o arroz, o que ela comer vem da mãe terra. Por isso que o meu pai disse, tu és pó, do pó, do pó, tu foste tomado ao pó, retornarás. E eu sempre tenho que voltar a devolver o meu corpo para a mãe terra. Ele volta a ser pó, e eu que vos falo, retornarei ao pai, sim. É, volta ao pai, eu que vos falo, sou espírito, quem vai para o pai sou eu. Eu que vos falo, não sou corpo, eu estou usando esse corpo. Esse corpo é meu veículo, sela, o veículo com o qual eu trafego na terra, e ao mesmo tempo é minha sela, meu refúgio. Mas quando chega a hora, meu pai me libera, eu largo esse corpo para a mãe terra, e vou de volta para o pai, bondoso, perfeito, que me acolhe, como haverá de acolher todos os filhos que não tiverem muito peso de pecados, para ir em direção ao pai. Tenho toda a minha paz, meus filhos. Eric Eberhardt, de Mogi das Cruzes. Bom dia, amigão. Gostaria de saber para onde vai a pessoa quando morre. Ela vai para o inferno, ela vai para o céu, ou ela fica dormindo até o julgamento final? É como se telepaticamente ele estava me perguntando agora a mesma coisa que eu acabei de responder. Bom, mas não custa nada reiterar. Já me fizeram essa pergunta mais vezes, até parece que é a mesma. Primeiro, quando alguém desencarna e tem muito pecado, o peso do pecado não permite que ela suba. Porque lá em cima, no final do ano, é um grande lixão, né? Então ela fica aqui com o status de alma penada. Você vai vir falar, isso é uma alma penada? É uma alma que fica penada aqui, porque o peso dos pecados não permitiu que ela subisse. E cair, pois ela carece de ter um corpo, de novo, enquanto que ela não tem um corpo, uma reencarnação. Muitas vezes ela precisa se apossar no corpo de alguém, algum incauto, transformando-o em cavalgadura, para dividir a purgação. Porque ela pecou muito e não pode subir. Agora, aqueles que pecarem menos, conseguirão subir e assim por diante. Não existe inferno. O inferno existe sim, mas na vossa cabeça quando pecais. Quando cometeis pecados gravíssimos, a vossa cabeça esquenta e vira um inferno. E o paraíso também é na vossa cabeça quando estáis em harmonia com o Pai. Quando viveis tranquilo, dentro da lei do Senhor, aí é o paraíso. Quando alguém está violando a lei, querendo ou não, às vezes a pessoa viola a lei, coagida por circunstâncias sociais até, mas a cabeça dela fica um inferno. Quando ela, às vezes, na vida social, bem terrenal, contemporânea, passa por exemplo um cheque sem fundo, daí já esquenta a cabeça. Quando ela comete um pecado, ou calunia alguém, aí começa a vir o calor, que é o inferno na cabeça. E aquele capeta, o tridente, que fosse enganar, disseram, vem com capeta, o tridente, aquilo ali tudo entra no cérebro, que começa, então, a girar ideias desse tipo, implantada pelos escravos dos demônios, que inventaram essa história de um morravo, chido, tudo isso foi inventado pelos homens, para atormentar os homens, para escravizar os homens. Uma das coisas que mais lucro dá para as religiões, eu não sou religioso, eu sou filósofo, ensino a liberdade consciencial, o que mais lucro dá para os religiosos é o medo da morte, que eu ensino que não existe, apenas vai desencarnar. É o medo de castigo, isso dá lucro, muito lucro. Olha, milhões de dólares, euros, ou sei lá, é arrecadado em nome do medo, da morte, da doença, enquanto que tão simplesmente, compreendendo a lei, buscando conhecer a lei, não se viola a lei, daí não tem o que ter medo, não tem o que ter medo, não tem. Até ter medo é pecado, até ter medo é pecado, porque tu deves ter a consciência de que não deves fazer as coisas, e não chegar ao ponto de cometer o pecado, para ter medo do resultado. Então, o melhor é não cometer o pecado, para não ter medo das consequências, porque a lei é eterna, ação e reação, causa e efeito, dente por dente, olho por olho, uma vida por uma vida, claro que tem muita gente que pensa que essa lei está obsoleta, porque a lei é tapada, a visão, as viseiras, a cegueira, não faz eles verem que a lei está em vigor todos os dias. A lei atualmente, dente por dente, olho por olho, uma vida por uma vida, não está sendo executada por nenhum governo. Não, mas todos os dias você vê pela televisão alguém pagar uma vida como uma vida. Pode ligar a televisão e vem, cada vez mais. Chega a ser horroroso de ver a televisão. Eu até, eu assisto porque sou obrigado, e meu pai disse que eu sou obrigado pelo noticiário, mas chega a dar nojo de ver quanto desfile de cadáver que aparece todos os dias. Por quê? Porque as leis sociais, as leis dos homens, dos seres humanos, estão ensinando os homens a andar de cabeça para baixo. Está tudo invertido, os valores estão invertidos, tudo. E eu, o que eu posso fazer? Unicamente ensinar a verdade. Eu disse a dois mil anos, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Eu estou até agora, continuem-se, não na verdade. Também disse, buscai o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus estabelecido na terra, aqui na Nova Jerusalém, em Brasília. O reino de Deus, o magnético reino de Deus, repleto de energias, sinais e luz, está entre vós. Só que nem todos podem ver. Tenham todos a minha paz. Jade, de Brasília. Inri, num dos programas anteriores, o senhor mencionou que tem uma explicação metafísica para o futebol. Poderia nos dizer qual é? E logo agora, hein? Vai lá. Logo agora, vem me cobrar isso, hein? Mas não tem nada a esconder. A explicação metafísica é aqui. Então é chato ter que falar isso, mas eu vou falar para todo mundo escutar. Inclusive os psicólogos, psiquiatras, estudiosos, neurologistas, deveriam prestar atenção no que eu vou explicar agora, já que me perguntaram. Essa agonia, esse desespero que um povo brasileiro e um povo de qualquer país que é ficcional e tudo igual tende de encontrar trávia, trávia, trávia. É que, ah, é que se eu feno, paciência, eu vou falar. Se doer, eu falo igualmente. É que eles estão extravasando as frustrações sexuais, vou dizer, calques, a vontade de satisfazer os desejos mais primitivos através da trávia. Então, todos aqueles homens que não têm, inclusive, coragem, essa vez vão ficar furiosos. Mas é verdade, a verdade seja dita, que não tem coragem de praticar uma dutera, uma coisa assim, ele se realiza na trávia, entende? Então, até os... É uma coisa tão absurda, tudo isso agora, os psiquiatras, os neurologistas, que estiverem me escutando, vão compreender que tem sentido o que estão falando. Só que eu não devido falar porque, né, vou pedir suscetibilidade, falar a verdade, diz, a lenda é uma fera perigosíssima, que não pode andar solta por aí. Mas, o que vai fazer? Então, eu sou leão, sim, de ajudar e carrego no meu corpo a responsabilidade de falar a verdade. Muito bem. Então, veja uma coisa. Que as pessoas ficam em suas casas. Eu conheci, no Rio Grande do Sul, mulheres que me falaram no meu tempo de consultor metafísico, que diziam, é, enquanto que o meu marido está lá, olha só, parece que, olha, olha que fanatismo, em vez de me dar atenção, está lá, olhando para as pernas dos jogadores, né? Cansei de ver as mulheres falarem isso para mim. E daí eu, mas eu compreendi. Mas não condeno-os, não, porque cada um deve se divertir como pode, né? Cada um deve satisfazer suas frustrações, suas necessidades, como eu ia prover, não tenho nada contra, só estou respondendo a pergunta, que veio na hora até inapropriada, imprópria, mas é verdade. Então, eu vi, mas são muitos, nos 10 anos que eu vivi como consultor metafísico, antes de vestir a tônica, antes de jejum, eu ouvi muitas mulheres reclamarem que chega domingo o marido, esquece dela e fica olhando para as pernas dos homens, né? E daí, elas ficavam muito revoltadas. Vinha falar para mim, entendeu? Então, e aí, e pode ver que tem umas que depois disseram mesmo que já, para não perder o fio da meada do marido, elas iam, então, também no time, assistiu futebol com eles. Estou falando coisas que eu vi durante longos 10 anos de consultor metafísico, antes de vestir a tônica. Aí, depois de Santiago do Chile, o senhor venhou para mim, me disse quem sou, e daí tudo mudou, mas não mudou o meu conhecimento, conhecimento adquirido no tempo que eu vivi os 10 anos como consultor metafísico. Então, isso aí, eu não vou nem falar mais nisso, porque isso é muito delicado. Eu acho que a resposta está dada. Como é que foi a pergunta que ele fez mesmo? É a Jade, de Brasília, e em um dos programas anteriores, o senhor mencionou que tem uma explicação metafísica para o futebol. Poderia nos dizer qual é? Bem, então, já disse, agora, se por acaso alguém tem uma outra, por favor, me mande, porque eu só conheço esta explicação porque, sabe, dessa euforia, dessa hipnose, entende? É a trave para eles, representa, nota bem que eles querem pegar a trave do adversário, não é isso? Então, representa, sem querer ofender, mas ofender de novo, quem quiser se ofender, a vulva do adversário, pronto. A vulva da mulher do adversário, no ponto de vista metafórico. Olha, quem está falando tanto de mim? E agora, os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, que porventura estivessem me escutando, os neurologistas, sabem que estou falando a verdade. Assim como também no plano, agora eu vou fazer um pouquinho mais, outro tratamento. No plano religioso, os homens sentem uma necessidade de impelhação. saíram de outro patamar, de satisfazer suas frustrações sexuais, às vezes é incompetente de conseguir aquela mulher do sonho, rastejando atrás de estátuas de madonas. Pronto, tem o dito. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Javier Fornelos, de Curitiba. Então, qual é a visão das mulheres sobre o futebol? Bom, eu... Parece que hoje, só vamos falar de futebol, só vamos falar de... A visão das mulheres, a primeira visão, a visão maior das mulheres sobre o futebol, é que ela vê que é um concorrente delas, né, pesado. Que elas não conseguem disputar, que quando uma mulher disputa é com a outra, no espaço, na sociedade, é uma coisa mais equiparada, mais ou menos equilibrada. Mas quando ela tem que disputar com, no mínimo, onze homens, né, que sem saber qual deles é que vai, digamos assim, vencer essa disputa, então elas têm que fazer de conta, usar a intuição feminina, que estão também gostando do futebol e fazer companheira. Eu conheço vários casos, eu conheci mulher, que disse pra mim, na frente dos meus discípulos, inclusive, que ela disse assim, olha, eu optei, já que tem que nunca assistir o futebol, então eu optei por torcer com o time contrário do meu marido. Então eu não vou no futebol, mas só pra, pelo menos eu escolho um outro time, e eu vou torcer contra o time dele. Na frente do meu marido, ela falou, né, Então, cada mulher é um profundo, um imenso campo magnético de segredos. A mulher é uma espécie de... as mulheres guardam segredos profundíssimos delas. Então, quer dizer que a mulher é obrigada, já Deus deu uma intuição pra ela, o dom da intuição, para que ela possa administrar a relação dela com os homens. Porque, olha, para o começo de conversa, já que fizeram essa pergunta das mulheres também, que a mulher já de cara, já de cara, ela sabe que nenhum homem existe na paz da terra que não passou pelo ventre de uma mulher. Ela já sabe disso. Isso já dá a elas uma certa... elevação. E a mulher se dá o luxo, já que me perguntaram isso, de aparentar a submissão. É aí que ela tem o cordão do mar. Ela faz de conta que ela se submete ao homem. E daí ele afrouxa e dela manda. Eu nunca me esqueço. Já que falou... Aí, fizeram essa coisa, eu lembrei agora da madame Metarlier. Nunca me esqueço. Um filho meu lá na França, que eu não tive a ocasião de encontrar pessoalmente, mas eles estavam em muita terra, quando me disseram que ele estava no hospital com câncer, e que não permitiam que eu fosse lá. Ele queria me ver, não podia, queria me ver, não podia. Aí, então, ele me disseram que, finalmente, ele exauriu, exauriu, né, que estava em câncer terminal, e foi o primeiro homem, o primeiro habitante da terra, que... pegou uma foto minha, segundo me disse, a madame Metarlier, esposa dele, e ele pediu que botasse junto com ele o caixão. É meio macabro isso, eu até achei, né, E daí, depois, quando ele partiu, daí a miúma pediu, disse que ele pediu que eu fosse abençoar a casa dele. Eu fui. Fica próximo de Amien, isso eu não lembro agora o nome, Amien é uma cidade séria lá, né, de Padre Nelhoásia, parece que. E daí, eu fui. Me levaram lá. E eu pernoitei uma noite na casa dele. Aí lá eu descobri porquê, com sua família, porquê que ele morreu de câncer. Ele morreu de desmostro. Porque ele estudou bastante, ele era engenheiro, que fazia manutenção da bomba atômica lá na França. Ele tinha um salário curto. Tinha uma casa muito bem montada. Mas só que ele casou com uma mulher. Primeiro que, porque se ela gostasse dela, não sucederia assim, mas eu não gostava dele. Senão, ela não fazia isso. Ela montou um esquema de mando dentro da casa, que ele até, para entrar no banheiro, ele tinha que se inclinar. É sério, eu fui lá e vi, na casa, para entrar na porta social, ela tinha que baixar a cabeça, que tem um sino. E se ele não baixar, daí ela sabia que lá chegava. E para entrar no banheiro, ele também tinha já um outro sino. Então, eu perguntei, quando vi tudo, eu falei, mas, eu perguntei, falei com ela, tal. Daí, depois, os vizinhos que vieram tomar, eu me esqueça, quando eu chegava no lugar louco, todo mundo sabia, e eu olhei lá, os vizinhos, daí vieram me contar, dos desgustos, até que uma vizinha, cujo marido tem uma oficina de automóvel, ele perto, e que, mais tarde, eles até, fecharam a oficina por um dia, para eu me reunir lá, eu partilhar a oficina, e dar uma bênção para todos. E daí, então, me contaram, daí eu vi, eu estou contando isso, só para, não me esqueci não, só para explicar, das diferentes formas, que as mulheres se manifestam, dependendo das circunstâncias, entenderam bem? E quem quiser compreender melhor ainda, das armas, que elas disponibilizam, já me fizeram essa pergunta, que às vezes, uma mulher vai lá, no futebol, com o marido, e tal, e nem está sabendo, se ela queria estar lá, não pergunte, vamos, então, daí, vai gerando, certas circunstâncias, certas situações, não é? É, então, esse assunto, por hoje chega, e espero que não tenha mais nenhuma pergunta de futebol hoje, não sei, vamos lá, bom, se tiver, eu vou ter que matar hoje, não é? Porque, afinal, não é gratuito, maldíssimo, semana que vem, a vida vai voltar, é para voltar ao normal, aqui na terra de Santa Cruz, não é? Vamos adiante. João Lemos, do Rio de Janeiro, Inri, o senhor ainda mantém contato com seus parentes? E seus pais, ainda vivem, ou já desencarnaram? Bem, essa pergunta é muito fácil de explicar, de responder, não é? Senão, já direto, todos os dias tenho contato com meus parentes, não é? Então, nesse instante, estou rodeado de parentes, são os meus filhos queridos, que sabem quem sou, que fazem a vontade do meu pai, dentro do possível, e são meus parentes. Agora, quando eu contato com meus pais, obviamente, nesse instante, estou falando da parte dele, e como ele é onipresente, eu sinto, a presença dele, em mim, constantemente, meu pai, meu senhor, e meu Deus. Enquanto a minha mãe também, constantemente, eu tenho contato com ela, acabei de falar dela agora mesmo, que ela que me deu esse corpo, minha mãe terra. Agora, quando os genitores, aí se é esse, que ele quer saber, pelo que tudo indica, eu os levei pessoalmente à sepultura, quando desencarnaram. Quem quiser ver o último, a última, e a genitor, pode ir lá na internet, o dia que estava, encomendando a alma dela, e baixando o corpo dela na sepultura. Em que título está lá na internet? E Cristo fala sobre o destino, vida e morte. E Cristo fala sobre o destino, vida e morte, é isso? Pois é. Então, está lá, podem ver a Mariana lá, eu pedindo ao pai, ele arrume dela, e eu ando colocando ela, na última hora. Entende? É. Então, pronto. Acho que está explicado, né? Agora, meus verdadeiros parentes, são aqueles que sabem quem sou. o William Tais sabia, soube quem sou, desde o primeiro encontro que eu voltei, lá em Santa Catarina. Inclusive, quando eles quiseram dar a extrema unção para ele, lá no Hospital Santa Velha, recusou, daí o Freire disse que ele fosse morrer em casa. E aí, teve a ocasião de me encontrar comigo, me contar tudo, e pediu que eu fizesse a encomenda da alma dele. que ninguém vai ver eternamente aqui na Terra. Tinha chegado a hora dele. Tenho várias testemunhas desse momento. Inclusive, aí meu pai disse que eu não poderia acompanhar um féretro, um difunto, uma caléxico, um difunto, né? Que eu, então, falei para o agente funerário que eu não podia acompanhar, que então, que ele tinha que vir depois de mim. Daí eu fui na frente, com a Kombi da Soust, ele disse, então, o senhor diga para o seu motorista, eu disse, o motorista, acendi a luz da Kombi, para que todos vejam que é um cortejo funerário. Mandei ele acender e fui. Fui até lá no cemitério, lá no bairro da Velha, no Renal, fiz a cerimônia. Todos os parentes lá, irmão dele, irmão dele, até que era bem fanático em religiões, e os sobrinhos dele, tudo lá. E a minha discípula mais antiga, a bebê também estava lá, presente, e também a discípula que hoje é eclércica, também estava lá, pilar. Estava lá ou não estava? Estava. Estava pronto. Todos estavam lá. Os que estavam comigo na época, e os parentes, é claro, eles ficaram meio estranhos, porque ele disse que só eu poderia encomendar a alma dele. Eu não permiti que ninguém fez nenhuma realização ali, aquelas militarias. Não. Ali só invocando o pai, encomendia a alma dele para o pai. Isso foi em 1986. E a Magdalena foi três anos atrás, podem ver na internet. Tenho toda a minha paz. Já coloquei, sabe, agora não vão me perguntar mais sobre meus parentes, porque eu já expliquei tudo, né? E depois, mas não tem nada contra, explico de novo. Só, acho que não tem porquê, porque a paz virou, a vida continua. Peço ao pai que sempre os abençoe, que os conselhe a paz, né? Tenho toda a minha paz. Leonardo de Raul Soares, Minas Gerais. Vi que o senhor nem quis pegar na camisa do Brasil em entrevista. Só a discípula segurou à sua frente que parecia rir. Parecia estar sabendo desta derrota feia. Será que foi pelo técnico da seleção ser adorador de ídolos e ter lido pedir a estes? E a Argentina parece também que são católicos, pelo menos o Messi é. Será que ela não vencerá a Copa? E os alemães, qual a sua relação com o Altíssimo? Sei que não aconselho a torcer, mas na Copa não resisto e acabo torcendo para o meu país. Mas foi um alívio quando acabou e este resultado serviu de lição para mim. Mas tenho a torcida que não será em vão, a minha torcida por você, Henrique. Esta tenho certeza da vitória. Peço a Deus para me dar vida e saúde para que eu não perca o dia da glória do Senhor. Muito bem, ainda vendo a luz que estão torcendo para o ir. Então, eu vi tudo isto e respondendo a pergunta dele, quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, já que ele sentiu isto, que na minha visão é assim, que o que aconteceu, eu lamentei, eu também, claro, não posso ser sensibilizado, podia ser de dois a um, três a um, mas uma goleada me atingiu também, eu também senti, eu sou solidário com o meu povo, né, mas, para aqueles que ficavam sempre dizendo que o Brasil é o país do futebol, que Sadorovandi começam a vislumbrar que o Brasil é o país da revolução mística de Cristo, em vez de o país do futebol, que sabe, de repente, o futebol tem que ser um esporte, mas não o país, o Brasil ser um país escravo de futebol, assim como o país não pode, o Brasil não pode ser o país do carnaval, o carnaval pode ser uma festa que faça alegria ao povo, mas não que o país é escravo ou disso ou daquilo, é assim que eu vejo as coisas, claro, com o meu devido, meu devido a compreensão daqueles que veem diferente, né, claro, né, mas, sem pedir venha a ninguém, eu me deram o direito de continuar pensando assim, ok? Tenho a minha paz. André de São Paulo, Ingrid, qual a sua opinião pessoal sobre o Papa Francisco e seus atuais atos? Ai, ai, hoje é o dia, né, é o seguinte, eu vejo, primeiro, brincadeiras à parte, mas eu não reconheço nenhum título desse, eu já respondi anteriormente que em espanhol o Papa quer dizer batata, batata frita, papa frita, né, e também existe o papagaio, né, que repete a coisa que os outros falam, mas, brincadeiras à parte, percebo, pelo que eu li recentemente na mídia, que ele começa a seguir os meus exemplos, já que falamos aí na pouca de mulheres, eu vi recentemente na mídia que ele deu o interesse para um sacerdote que está escrevendo um livro, parece que quem quiser pode olhar até, e que ele agora vai colocar, ele disse que vai colocar dentro da cúria, na hierarquia, mulheres, meio tarde essa decisão, essa visão, mas nunca é tarde para seguir os bons exemplos, né, me criticaram tanto que eu deixo as mulheres ter espaço na hierarquia do reino de Deus, e eu vi hoje, me chegou hoje, por acaso, entre aspas, a matéria, de onde veio essa matéria mesmo? Bom, quem quiser, eu vou divulgar, vou disponibilizar, que ele disse, vai colocar, e ainda assim, ó, eu li com os meus olhos, se eu não lesse, eu não acreditava, que ele ainda se vai colocar lá, sim, porque elas são mais inteligentes, imagina só, ele falou isso, então não preciso mais dizer nada, né, quanto a minha opinião sobre os atos que ele pratica, finalmente eu vejo que ele está usando bom senso, sim, porque por acaso, ele e os outros sacerdotes não vieram porventura algum dia vivendo de uma mulher? Por acaso, não? Então, por que desprezar, vilipendiar, menosprezar as mulheres? Se nenhum homem, que eu sei até aqui, ninguém me aprovou, em laboratório, não vi ninguém fazer ainda, né, sem passar pelo ventre de uma mulher. Então, não podem olhar as mulheres com desprezo, com vilipendiando, com, fazendo descaso. Ora, claro que existem homens e mulheres de má qualidade, homens e mulheres de má índole, mas há que se pedir inspiração ao pai para fazer uma escolha, inspirado, e colocar sim as mulheres no controle de algum setor onde elas têm mais capacidade. Sejamos claros. Agora, quem não quiser entender, não entende. Eu tenho humildade suficiente para reconhecer, aliás, humildade é essa que meu pai me deu, porque meu pai disse que deve-se ser grande na humildade e humilde na grandeza do meu pai disse. Tenho humildade suficiente para reconhecer aquele que esse corpo que eu estou aqui usando para falar, eu recolhi sim do ventre de uma mulher, entende? Porque eu acabei de falar dela agora mesmo. É. Então, nove meses lá dentro. Fabricou lá, o corpo foi crescendo, aí depois, fala mal das mulheres. Se nenhum desses sacerdotes, bispos, pastores, não existiriam sequer se não fosse vente da mulher que Deus colocou no mundo. Então, uma irracionalidade, assim, chega a saltar os olhos. Bom, nada mais é declarado. Por hoje, parece que abriram as portas, os portões de todos os lugares mais obscuros possíveis para me fazer perguntas contundentes que requerem respostas suaves. João, de Belém, Pará. Os animais não têm débitos carmáticos, mas quando esses espíritos renascem precocemente em corpo humano, vem sobre eles a lei de caminhão, mesmo não tendo ainda alma. Essa lei se aplica aos espíritos vestidos de gente para apenas servirem de exemplo aos humanos que têm alma? Não, os animais que vieram precocemente com uma indumentada carnal, eles não podem pagar a dívida que só cabe de acordo com a lei eterna de meu pai aos seres humanos. Os animais não têm livre-arbítrio, não sabem, então os animais mesmo quando eles vêm com o corpo de IPD, eles não são responsáveis pelos débitos deles. Então quando ele desencarna, por mais que ele vive na sociedade, almoça contigo, janta no teu restaurante, mas sendo ele do ponto de vista místico, cósmico, que ele ainda não estava evoluído para vir com o corpo humano, que veio só por causa da violação dos seres humanos no que concerne a procriação desordenada, fruto da fornicação exacerbada, então eles não vão ficar com débito. Na hora de partir, partem suavemente que o débito dos delitos eventualmente cometido por eles na sociedade humana não lhes será imputado. Espero que compreendam o que eu estou falando. Agora, quem está me ouvindo agora? Ele diz, como é que pode um animal vir com um corpo humano? Então eu não compreendeu o que eu já falei, não estava assistindo. Nos outros dias onde eu expliquei por que tem animais que nascem com o corpo humano, porque matematicamente, meus filhos, vem falar em explosão democrática, fica bem falar de ecologia, morte de animais, extinção de animais. Então quando não tem mais matrizes para o animal quadruplo de reencarnar e por coincidência tem milhares de mulheres grávidas e não tem espírito evoluído para reencarnar, então aqueles espíritos dos animais que ainda não estão evoluídos reencarnam precocemente naquele ventre daquela mulher, daquelas mulheres que estão grávidas e não tem um espírito evoluído para reencarnar. E é por isso que os inimigos da verdade são tão contra a reencarnação porque não querem enxergar de que até um parente deles pode ser um quadruplo vestido com a indumentária vípede. Quem quiser entender, entenda. Se alguém não puder entender, estude biologia, antropologia, vá fundo e depois estude história, depois vai estudando, até depois, por último, vim estudar metafísica aqui com o índio Cristo que é o macaco mais antigo, o primata. então por isso que eu vos falo porque meu pai me mostrou quando eu disse a dois mil anos que meu pai e eu somos nossa coisa, por exemplo, eu disse que porque ele é onipresente, convosco também, ele é onipresente, não é só comigo, só que eu tenho consciência. E quando eu disse a dois mil anos que antes de Abraão eu sou porque eu era o primeiro macaco que veio sem rabo, primeiro que evoluiu, etc., que veio de réptil rastejante e chegou a macaco e tal. Isso é muito complicado para aquelas pessoas que inclusive não conhecem antropologia e biologia para não poder encaixar. mas eu quero que peça ao pai que inspire todos que me ouvem mesmo sem ter estudado essas coisas as ciências humanas que pelo menos o meu pai inspire para compreender o significado das minhas palavras porque eu disse a dois mil anos reitero de novo conhecerei a verdade e a verdade vos tornará livres meus filhos livres para ser felizes filhos. Marcelo de Maringá Mestre, por que os sete pecados capitais não são citados na Bíblia? Sete? Pecados capitais. Por que os sete pecados capitais foram catalogados foram digamos assim instituídos para não dizer em menos instituídos pelos homens. Entendeu? Daí os homens instituíram e a Bíblia na Bíblia não está e que pese que tem coisas na Bíblia também que não está porque a Bíblia reitera uma vez mais é um livro de letras mortas repleta de fábulas lendas parábolas metáforas e até até charadas e só o pai só com a unência do altíssimo pode decifrar os mistérios que lá contém só com a ajuda dele pode compreender os mistérios decifrar é como eu ensinei na parábola dos diamantes que tem que remover palha por palha para enxergar o diamante e formar a coroa da sabedoria assim na Bíblia para alguém compreender a Bíblia tem que pedir ao pai inspiração para entender cada frase cada parábola cada fábula cada lenda o conteúdo místico por isso que a Bíblia é sagrada sim mas o Senhor permitiu que tivesse as palhas expondo o diamante que é para nem qualquer um poder apanhar o diamante só pode alcançar o diamante aquele que busca com a anuência do altíssimo diligentemente o saber aí vai de novo naquele que eu disse conhecerem a verdade e a verdade vão se tornar livres então bem claro que não está na Bíblia os sete capitais precários porque os homens que instituíram e o que é pecado? eu vos digo que é pecado para simplificar tudo da parte do Senhor é claro tudo o que fizeres que faz mal a ti ou ao outro é pecado tudo o que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado essa é a regra fundamental da lei divina não restante serve inclusive para ameaçar chantagear para cobrar se cometeu tal pecado então você se você fizer uma coisa e não fizer mal para ti pode ter certeza que tu não pecais que teu neurosistema não vai registrar nenhuma violação da lei agora se tu fizer uma coisa que faz mal por exemplo às vezes tu nem percebes mas faz mal como fumar por exemplo aí é pecado tu tá contaminando teu pulmão etc etc teu neurosistema e vai contaminar os que estão em volta de ti eu sei que os fumantes eu não gosto mas um dia eles vão deixar eu posso falar isso com a autoridade de quem na juventude passou por esse processo para poder ajudar os outros eu ajudo os fumantes a deixar de fumar porque eu experimentei eu sei como é que funciona isso eu posso ajudar sim então entenderam tudo o que fizeres que faz mal para outro é pecado se tu odeias é pecado teu corpo vai ter úlceas vai ter achaques se tu odeias irradamente alguém obstinadamente então não odeie se alguém te ofende te agride quando eu falei bate alguém te deu um tapa na cara de outro lado se alguém te bater na face de outro lado eu quero dizer isso para quem não entendeu que quando ele der um tapa assim ele tira metade dos teus pecados e se tu der um lado e tira o outro lado o rei santo mas agora se tu der o outro lado aí vão pegar pesado é melhor não dar o outro lado não agora não naqueles tempos podia agora é melhor não dar melhor não tá eu não sei que tu não queira mais né ficar aqui respirando na terra então tudo é assim meus filhos não carregue ouro de ninguém não carregue mágoa se você tem mágoa dentro de ti ai fulano me ofendeu tu pode não querer mais falar com a pessoa que te ofendeu gravemente pode mas não vai dando mágoa se tu guarda mágoa tu guarda um vínculo com aquela pessoa tudo que ela fizer de errado tu estás tendo parte a pessoa te roubou te traiu e tu fica com mágoa nela tu tens uma conexão com ela todos os próximos atos delituosos que essa pessoa vai cometer ela te dá energias nefastas concernente aos atos que ela pratica porque tu estás conectado com ela agora se tu olha pra pessoa como ela fez isso uma lição de vida é bom que eu aprenda agora que eu não devo mais falar não devo mais ser tão ingênuo ou tão ingênua próxima vez ó porque a pessoa que fez o mal pra ti ela Deus permitiu porque ela é um agente assim como Deus permite a existência do demônio que é um agente de purgação de processo evolutivo aí tu vai aprendendo por exemplo uma pessoa que tem pessoas tão ingênuas que elas dão tudo o que tem para quem vem pedir aí depois ficam sem eu conheci algumas pessoas assim elas não perguntam aí depois fica sem então aí a pessoa quando a pessoa não devolve entende você empresta uma coisa com a pessoa ela não devolve aí tu não deve ter mágoa dela não por mais se ela não devolve nunca mais você não pode ter mágoa dela só que não precisa mais emprestar né filhinho filhinha não precisa ser a segunda vez não precisa ir igual o jumento do Kalila e Dinna que foi a segunda vez diante do predador para quem não sabe o que é Kalila e Dinna procure um livro fantástico de filosofia puríssima escrito há quase dois mil anos atrás cujo escritor foi assassinado porque ele não levou enquanto que ele mesmo escreveu olha só que absurdo ele escreveu o livro e não levou em conta os ditames da lei que ele escreveu e ele foi então descortejado porque ele não prestou atenção se ele tivesse prestado atenção no que ele escreveu ele não teria sido descortejado mas sabe por que que ele não prestou atenção porque o que ele escreveu não veio dele ele reportou ele fez um apanhado de histórias da Índia e montou esse livro maravilhoso chamado Kalila e Dinna e daí ele como não foi ele que falou aquelas coisas dizem que ele apenas fez um apanhado histórico assim como o o primeiro falso profeta apanhou algumas pegadas da minha existência agroivinando o Paulo de Tarso não foi meu discípulo nem nada ele apenas pegou alguma coisa porque ele queria sobreviver assim também foi esse cidadão que ele escreveu isto não lembro agora o nome dele mas o nome do livro eu lembro a Lili Dinna um livro inesquecível quem lê nunca mais esquece claro se entender tem que ler pedir ao pai inspiração para curar a minha voz como se fosse a Bíblia também tenho toda a minha paz meus filhos Boris Williams de Salvador Bahia querido Inri primeiro gostaria de parabenizá-lo pelo ser humano que você é Inri por qual motivo você não tem discípulos homens gente que pergunta mais esquisita né tinha meu discípulo ontem aí mostra pra ele pelo menos rapidinho assim num relâmbago tem três só aí e tem os discípulos ecléticos os discípulos eclesiásticos são aqueles que se comprometeram com o Senhor e estão de túnel e os ecléticos são anônimos tem muitos mas não posso entender onde estão porque até para não ter comprometimento social porque tem alguns que tem em cargo público assim não podem ser perseguidos pelos inimigos da verdade então agora então acho que matou a charada já viu então não preciso nem responder a pergunta inclusive tem muita gente que pensa isso de mim mas eu conheci homens inteligentes sim mas que estão comigo e outros que são ecléticos que assimilam o que eu ensino e conseguem sim manter-se erguidos respaldados respaldados pelo poder da verdade bom como temos hoje exaurindo e ainda tem gente querendo pegar uns uma raspadinha de frigideira aí de bola e não eu já sei que tem muita gente já se preparando para ver para torcer pela laranja mecânica então pode ficar contado eu vou pedir ao pai mas antes lembrando de novo que na luz do meu pai senhor e deus que é em mim eu continuo amando sem exceção todas as criaturas que se movem sobre a terra obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida entre se desigual peço ao pai que então os que estão chegando coloquem as mãos assim para pedir ao pai a preso e os beneméticos os integrantes com fraria dos beneméticos porque não também que estão aí que podem assistir participando a bênção ó pai eterno e imitável Deus infalível criador do universo das culminantes do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tu nos descobre todo bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça que tua e toda glória para todos sempre o pai que o paz seja com todos os filhos até sábado e até sempre pessoal este programa estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no youtube Henrique Cristo TV e não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado logo no início do programa uma excelente semana a todos e até sábado que vem e até sábado